Salve rapaziada, boa boa pra nós Estamos diretamente da pista Race Valley E mais um vídeo Esse aqui é o famoso Opala do Celso Camargo Nesse caso aqui os dois carros são da equipe Julieta, tá vendo? Tchau Tchau Daqui a pouco a gente vai filmar o carro do filho do Celso Camargo, o Gabriel Mano, se liga, é eco, se liga mesmo Cê tá maluco, mano Cê tá maluco, mano Cê tá maluco, mano Cê tá maluco, mano Graças a Deus tudo certo, ó Tinha piado que a temporada 2020, mano Cê tá maluco, a gente vai fazer o que eu vou fazer, eu vou fazer a organização que a gente for então, hoje Então, vocês virem, aqui é um lugar para a gente andar, somente em frente, somente em frente, ok? Como a gente fez, é sempre muito nervioso, só que essa questão é só desse aí, tá bom? Tchau, tchau. 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 Agora sim, rapaziada. Voltamos no próximo vídeo. É nóis.